E no episódio anterior de Ratoeira Revenge... Precisamos ir. Temos que contar meu medo se eles são em Pitágoras. Estou aqui, pelo qual seu coração me chamou. Então, quero saber onde é a localização do antigo laboratório de Nuclear Cup, certo? Pitágoras, descobri como chegar na Nuclear Cup. Vem comigo, vamos lá! Madame, a senhora sendo dona de um local como esse, pensei que talvez pudesse me dizer aonde encontro um lugar chamado Fazendinha Swing. Eu posso te ensinar! Vamos, Miquela, o sol já está para nascer. Precisamos chegar lá para ajudá-lo. O Rufus já está com a namorada dele, essa vaca disfarçada de rata. Era pro cheiroso já ter chego. Vamos lá! Vem, Pitágoras, é por aqui. Ela me ensinou o caminho direitinho para a Nuclear Cup. A gente vai chegar e vai dar tudo certo. Espere, está ouvindo isso? Hã? Olha, é o Rufus. Não, não está ouvindo. O Rufus está nos chamando. Rufus! Olha, é ele mesmo! Rufus, estamos aqui! Rufus! Rufus! Ah, eles estão por aqui. Vem, Miquela. Estão perto. Pessoal, continuam chamando, que eu estou indo. Que jeito, a gente está indo. Meme, está indo. Queridos! Amigos! Muita terra. Olha o escândalo que eles fazem, Gabiruso. Como são burros. Vamos segui-los. Eles vão levar a gente para o laboratório. O nosso grande momento está chegando, Mingau. Bom, o local indicado no mapa é aqui. Aposto que vou entrar nesse laboratório e ficar rico. Nunca mais vou ter que obedecer ao Mingau. Ah, o que é isso? O que é isso? Tem cachorros aqui. Não! Espera que... Tchau, 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 tchau. E aí Bom, que bom que finalmente estamos todos juntos, não é mesmo? Como descobriram que estaríamos aqui? Vocês passaram por muita coisa? Na verdade sim, mas é uma longa história. O importante é que estamos juntos agora. Cadê aquele humano que estava com vocês? Infelizmente o Daldal se foi. Ele morreu. É, realmente é muito triste. Eu também não queria falar disso. A gente tem que se concentrar no que estávamos fazendo. Aqui é a fazendinha swing. Olhem. Agora a gente precisa pensar e procurar onde seria a entrada do Nuclear Cup. Porque aparentemente eu não estou vendo nada que leve até lá. Somente um monte de bicho. Um monte de bicho fortemente nervosos para trepar. Mas a entrada dela eu acho que seria naquele elevador ali no centro. Está vendo? Faz muito sentido. Mas como vamos passar por esses bichos? Eu tenho uma ideia de como a gente vai passar. Come on! Micaela, você está louca? É, vamos lá. Ei! Vamos! Tá certa, vamos! Tá agora? Vem! É nossa chance! Gente, vocês enlouqueceram. Esperem por mim! Esperem por mim! Rápido, Gabiroso. Temos que pegá-los. Venha! Vem, Gabiroso! Ah, estou indo. Estou indo. Calma, minhas pernas são curtas. Vai, gente. Qual é a nossa luz? Vamos! Corta! Ah! Ah! Mea! Ah! 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 Como assim? Eu achei que tinha morrido. Obrigado por me salvar. Urra! Fuja daqui, seu idiota. Corre! Espera. Espera, bichinhos. Vamos começar. Ah! Ah! Não! Corre, vem! Entra! Ah! O Totó me salvou! Ele está vivo, o Totó me salvou! Pelados! Ah! 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 Meu Miquela! Me dá sua mão! Vem! Pelados! Ah! Gente, me espera pela mão. Ah! Meu cabelo! Meu peruca, quer dizer. Que porra é essa, Miquela? Espera aí. Eu agora estou te reconhecendo sem essa peruca aí. Você é o Mickey! É... Pois é. Olá a todos, eu sou o Pinguim Belbel e fui convidado para comentar a película de hoje. Bom, o episódio tratou de vários assuntos bastante delicados, o que levou os heróis a uma... Querido! O que está acontecendo aqui? É, eu fui chamado para comentar. O que é isso? Quem é você? Não, não. O que está fazendo aqui? Não, amigo. No meu show. Apenas me convidaram, amigo. Apenas me chamaram. Eu não tenho nada a ver com isso. Sai afora! Ei! Sai afora! Senão vou te arregatarem! Vou amassar a sua família! Ai! Amassar a sua família! Ou! E você? Produção! Bandilha! Traíste-me! Traíste-me como minha última esposa! Que fugiste-se! Fugiste-se para outro país! Montada num cavalo! Seu bando derrombado! Vou matar! Tchau, 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 tchau!